E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra você aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, Destemidos Normandia, lançado no Brasil pela MeepleBR e dos designers David Thompson e Trevor Benjamin. É um jogo pra dois jogadores e dependendo de qual missão, qual mapa você escolher pra jogar, vai levar ali no máximo 60 minutos. E as mecânicas do jogo são construção de baralho, tabuleiro modular, rolagem de dado pra definir ali o combate, seleção de cartas, controle e influência diária e movimento diária. E qual é a pegada do Destemidos Normandia? E não os times que em português a gente chama de escaramuça. E o que é uma escaramuça? São pequenos combates, pequenos conflitos onde você controla o personagem em si, as pecinhas em si. Nos Orgames Tabletop a gente divide skirmes, que são esses tipos de jogos com miniatras individuais, squad-based, que são os quadrões que você monta pra combater um com o outro, e tem até os batalhões-based, que são com batalhões inteiros que você pilota. Mas enfim, o Destemidos Normandia é um skirmes-based, né? Você vai pilotar ali, vai comandar cada peça individualmente, comandando pelas cartas que você tem na mão. E isso tudo baseado no teatro de guerra da Normandia, né? Como o nome da caixa já diz. E dentro da Segunda Guerra Mundial. E dependendo da missão que você escolher, você vai ter mais ou menos coisas pra você comandar. Antes da gente ir pro bloco 12, eu quero dizer o seguinte pra você. Você pode colaborar com o Aftermath lá no PicPay. É só você procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos, que já ajuda a gente absurdamente. E assim que eu receber o e-mail que você tá apoiando a gente, já te coloco no grupo do WhatsApp e depois, no final do mês, você participa do sorteio exclusivo pra quem é apoiador. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, onde você vai lá comprar seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolseirada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, tá com uma coleção nova com três bolsas, que cabem ali, ó, seus jogos com tranquilidade pra você transportar, meu irmão, sem ter estresse. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de ver o bloco 2, se você é novo por aqui, já dá aquele joinha e se inscreve no canal. Partiu! Dependendo do cenário que você escolher, você vai colocar aqui os tiles numerados pra cada cenário e quais são as unidades que vai ter em cada um deles. Essas bandeiras, elas são os pontos de vitória, né, que cada região tem, porque existe na descrição do mapa, né, quantos pontos de vitória você tem que controlar pra poder vencer. E o cenário também vai te dar o setup das cartas que cada facção vai ter. Nesse cenário, a gente só joga com esclarecedor fuzileiro, tanto nos aliados quanto no eixo. E as cartas de névoa são as cartas que você vai usar pra sujar o deck. Cada jogador vai começar com um deck de 9 cartas. Você vai pegar esse deck, vai embaralhar, ok? Vai colocar de ladinho e vai comprar 4 cartas. Então, em cada rodada, cada jogador vai ter 4 cartas na mão. Como é que funciona a estrutura da carta? Aqui em cima tem o valor de iniciativa dela, aqui o texto de que ela é e a letra que ela pertence, porque tem várias ações no jogo que são diretamente ligadas às letras que pertencem. E embaixo, os poderes que essa carta faz, né, a ação que essa carta vai permitir você fazer no jogo. E o que essas cartas reservas fazem? Elas são como se fosse um deck building. Você vai ter ações que você vai pegar essas cartas daqui, colocar no seu deck pra melhorar ele. Na estrutura do turno, cada jogador vai escolher uma carta dessa mão pra ser a sua carta de iniciativa. Lembrando, a carta que você usar pra ser a sua iniciativa, você não vai usar nesse turno. Então, por exemplo, se eu pegar essa carta aqui, 9, que é uma iniciativa alta, eu vou jogar primeiro. Mas essa carta vai ser descartada, eu não utilizo ela agora e só vou utilizar essas outras 3 cartas do último combate. O que não é muito maneiro porque uma delas é a névoa que não faz nada, você vai descartar também. Você acaba ficando só com 2 cartas. Então fica ligado nisso. Então vamos supor, os aliados escolheram essa carta, o eixo e essa carta. Os dois viram ao mesmo tempo e vão conferir a iniciativa aqui em cima. O eixo ganha, porque é 5 e os aliados colocaram 1. Essas duas cartas são descartadas, são jogadas pra fora. Só vai voltar pro seu deck depois que você precisar recompor o deck pra comprar mais cartas, beleza? Então se aqui é descartado, sai fora. Como ganha a iniciativa, o jogador do eixo vai escolher as cartas, vai colocar na mesa e vai executá-las. A carta de adjunto de pelotão, ela não é uma peça na mesa. Elas são cartas que fortalecem o seu deck ou as ações que você vai fazer na mesa. Já a carta de esclarecedor, ela vai ativar o esclarecedor B, que é um dos marcadores que tá aqui. Então as ações que você escolher aqui de baixo é relacionada a esse marcador, que pode ser esclarecer, atacar, reconhecer ou dissimular. A mesma coisa vale pra carta de fuzileiro, ó. Fuzileiro A. Eu vou pegar o marcador do fuzileiro A e vou utilizar aqui, ó. Mover, atacar ou controlar. Nas ações você tem os numerozinhos do lado, que é o quanto você pode fazer daquela ação, e alguns dele, como por exemplo aqui, ó, o comandante, ele diz o quanto você faz e pra qual letra de carta você faz. Nesse comandante aqui do GC, ele tem um reforçar 2B. Significa que eu só posso reforçar 2 vezes e cartas B, que é pegar a carta ou de fuzileiro ou de esclarecedor B que eu tenho aqui. Então eu vou explicar as ações agora pra você entender como é que os marcadores funcionam na mesa. Então vamos ver aqui, ó. O fuzileiro, mover 1. Significa que ele só pode mover uma peça esclarecida. E o que é uma peça esclarecida? É a peça que tem um binóculo da sua facção. Então, nos aliados, essa peça é esclarecida e essa peça aqui é esclarecida. Então eu pegaria o fuzileiro A, se eu usasse essa carta, e poderia mover ele pra cá. Fabrício, como é que eu esclareço? Eu vou explicar daqui a pouco. A ação de atacar, ele diz do lado quantos dados você vai rolar no ataque. Então o fuzileiro A, que é essa minha peça aqui, usou essa carta pra atacar o esclarecedor A que tá aqui. Como é que é a conta? É a defesa natural da peça, que aqui no caso é 5, mais a que tá aqui defendendo, que é 2. E a distância, que é de um tile, ou seja, o fuzileiro, pra acertar o esclarecedor, vai ter que tirar 5 mais 2, 7, mais 1 de distância 8, no rolamento de um D10. Então ele só vai acertar se tirar 9 ou se tirar 10. Lembrando que se o valor ficar acima de 10, o 10 sempre acerta. Você vai rolar o dado, tirou 3, não acertou. Se você tirasse 9 ou 10, você vai causar um dano no esclarecedor. Você vai retirar uma carta de esclarecedor A que tiver na sua mão, naquela sua mão de 4. Então aqui lembrando, na mão inicial não tinha esclarecedor A, só tinha esclarecedor B. Se tivesse o esclarecedor A aqui, você removeria ela de jogo. O que é que é remover? Você pega a carta de esclarecedor e coloca aqui na pilha pra ser comprada de novo. Se ela não tiver na mão, você vai procurar no seu descarte. Achou? Coloca aqui. Se não tiver no descarte, você procura no baralho. É dessa maneira que você diminui a forma como essa unidade vai ser ativada, porque não vai ter carta a mais dela que ela fique inutilizada. Mas calma que eu já vou te explicar como é que você faz pra pegar a carta daqui e colocar de volta no deck. Então relembrando, quando uma unidade sofre baixa, primeiro você confere se tem na mão e joga fora. Depois no descarte, joga fora. E por último, confere se tem no baralho e joga fora. Você vai fazer isso pra cada vez que você sofreu um dano naquela unidade. A outra ação do fuzileiro é controlar. Se você usar essa carta, o fuzileiro já estiver numa área onde ela está esclarecida, ou seja, com binóculo, você pode usar a ação de controlar pra esse marcador virar controlado e você passa a ganhar o ponto de vitória desse terreno. Lembrando que em cada missão existe pontos de vitória em locais diferentes e condições de pontos de vitória pra você ganhar. A carta de esclarecedor. A ação esclarecer 2 significa o seguinte. O número que está do lado é quantas peças, quantos tiles o esclarecedor pode mover. Então se eu usar o esclarecer 2 do esclarecedor B, que é essa peça aqui, ele pode mover duas peças. Em cada peça dessa, ele vai pôr um marcador de esclarecer, que é o binóculo indo pra cima. Pra cada ficha de esclarecer que você colocar, você vai pegar uma carta de névoa de guerra e colocar no seu descarte pra ela entrar no deck depois quando você for embaralhar. Então toma cuidado nos movimentos de esclarecer dos esclarecedores, porque vai névoa de guerra pro seu deck e vai dificultar na hora que você for comprar as 4 cartas. A ação esclarecedor é atacar 1, que eu já expliquei. Agora tem o reconhecer. O reconhecer você vai limpar a sua mão. É a forma como você tira a carta de névoa que tiver naquela sua mão de 4 cartas pra fora do jogo. Então vamos supor aqui, usei, reconhecer, eu tenho a carta de névoa. Essa minha carta de névoa eu pego, jogo fora e vou limpando meu deck. A ação de simular é o contrário. Você vai pegar uma carta de névoa do seu inimigo e colocar no descarte dele, ou seja, vai prejudicar o cidadão. Agora falar sobre o comandante de GC. Isso não é um token, não tem o marcador dele. Por quê? Porque eles não estão no campo. Eles vão dar ordens pra ajudar no campo. O que é o reforçar 2B? Reforçar 2 significa que eu posso pegar 2 cartas disponíveis aqui pra mim e colocar no meu descarte. O B significa que só podem ser cartas B. Então eu poderia pegar 1 fuzileiro e 1 esclarecedor ou 2 fuzileiros B ou 2 esclarecedor B e colocar no meu descarte pra melhorar o meu deck. O inspirar, ele vai dizer quantas cartas você usou naquele turno você pode reutilizar. Então por exemplo, vamos supor que o fuzileiro B foi usado nessa rodada. Eu posso usar o inspirar 1 pra ativar de novo o fuzileiro B porque eu tenho um B. No seu deck vai ter o B e o A do comandante pra você poder inspirar as cartas de A também. A última carta desse deck é o adjunto de pelotão. Ele tem um reforçar que você já conhece que é pegar cartas e colocar no seu deck. E tem o comandar. O comandar é pra você comprar cartas do seu deck pra jogar nessa rodada. Então o comandar 2, se eu usar essa opção do comandar 2 eu vou comprar mais 2 cartas do meu deck e vou jogar nesse turno. Existem outras cartas no jogo que é tudo nesse formato. A ação e a bolinha preta dizendo o quanto você pode fazer. E é esse o raciocínio. Se tiver só o numerozinho é quantas vezes você pode fazer. Se tiver a letrinha é a letra específica, é a peça específica que você pode usar. Você vai repetindo os turnos até achar a condição de vitória de cada cenário. Lembrando que o jogo vem com um manual só de cenário. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Destemidos de Normandia pela primeira vez? É um jogo de seleção de cartas. Então entenda o que cada carta faz e qual é a função de cada unidade dentro da missão que você está jogando. São várias missões. São vários cenários diferentes. Cada cenário você vai ter uma preocupação diferente pra ter. Esse que eu mostrei agora no bloco 2 o foco é você pegar os esclarecedores pra dominar as áreas e ganhar por ponto de vitórias. Mas isso pode variar de missão pra missão. Então entenda o objetivo da missão e entenda perfeitamente as cartas que você tem no seu deck. Olhe as nove cartas antes de embaralhar e comprar as quatro que você vai jogar em cada turno pra poder entender. Acho que isso é meio que o básico de todo o deck build. Mas entenda saiba quantas cartas você tem de cada unidade porque se você zerar ali aquela unidade vai ficar parada é como se ela tivesse morrido você vai precisar ali reforçar pra pegar cartas novas e voltar com elas pro deck. Então tenta ter esse entendimento das nove cartas que estão na sua mão e qual é o foco da facção que você está jogando. Por exemplo nesse mapa que eu mostrei agora o objetivo ali dos aliados é proteger os territórios pros nazistas não fazerem cinco pontos e já começam com três então é bom você tomar cuidado ali pra proteger não deixar de fazerem um rush fort mas isso vai depender de cada cenário essa estratégia é pra isso que eu falei agora. Então entenda o cenário e entenda as cartas. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota 8.3 Eu gostei muito do Destemidos Normandia achei muito bacana como o jogo funciona essa mecânica das cartas de selecionar as cartas não adianta você botar uma carta muito alta de iniciativa que geralmente essa carta é que tem as melhores ações pra você poder fazer então isso te dá uma estratégia bacana por esse turno eu vou fazer o que? Eu vou usar a minha melhor minha melhor carta ou vou usar ela pra ganhar a iniciativa e usar as outras cartas pra fazer as ações primeiro e conseguir controlar o território. Eu achei isso muito bacana achei isso muito interessante uma mecânica bem dinâmica ali na construção do deck né porque você precisa usar ali o teu a carta de reforçar pra colocar novas novas cartas no seu descarte e depois embaralhar o deck elas poderem vir achei muito bacana também a mecânica de combate quando você causa dano você tira aquelas cartas do deck e aquela unidade passa a ficar imprestável ali você não ativa mais ela então você tem aquela preocupação de conseguir reforçar de pegar aquelas cartas trazer de volta né porque senão vai ficar paralisada e você conquistar o território isso na missão que eu joguei porque eu joguei duas partidas com o Kaká e jogamos nessa missão que eu mostrei pra vocês aí que o eixo tem que controlar cinco pontos eu acho que é quem faz quem fizer cinco pontos primeiro ganha então você tem essa dinâmica da conquista do território de saber utilizar os esclarecedores ali na hora correta eu achei isso muito maneiro uma outra coisa que me chamou a atenção é a interação com os tiles com o cenário cada peça de tile ali do tabuleiro modular tem uma uma forma de proteção diferente então faz sentido eu mover mais agora me posicionar num território não sair ruxando que nenhum louco e deixar uma peça minha num descampado onde eu não vou ter proteção e se eu tomar tiro eu vou ser alvejado de uma maneira mais simples então você tem esse movimento tático também por mais que muita gente ache que jogos táticos tem que ter miniatura pra ter line of sight pra ter cover movimento e tal e se mesmo não tendo miniatura tendo peças você tem essa tática de como você vai se mover de qual tile você vai parar pra se proteger eu acho isso muito interessante eu acho que muita gente acaba perdendo as experiências de conhecer esse jogo porque é um jogo dois player e tem aquela gama de pessoas ai é só pra dois jogadores tem muita gente que compra porque é pra dois porque joga na maioria das vezes com mais uma outra pessoa mas grande parte do mercado ele acaba não olhando pra esses jogos de dois player por ser justamente pra dois jogadores mas vale a pena você ter se você tem um grupo maior compra uma cópia joga ali duas pessoas vai revezando vai enquanto um joga o Destemiros ou outros dois joga um outro jogo pra duas pessoas sacou? vale muito a pena conhecer tá entre os melhores jogos pra dois players que eu já joguei eu gostei bastante uma coisa quando eu botei foto no instagram eu botei primeiro nos stories e depois eu postei a foto quando eu postei os stories choveu pergunta comparando ele com o Memoir 44 não tem nada a ver é outra parada ah é o jogo da segunda guerra mundial com seleção de cartas ele é muito Memoir não tem nada a ver é outra parada o Memoir a escala é maior você comanda os esquadrões você não comanda uma peça com mais esquadrões você dá ordem ali pelas faixas que você vai usar é outra parada esquece não entra nessa de que porque tem tema igual e mecânica igual é a mesma coisa não tem é outra parada é esquimax é numa escala menor aliás é numa escala maior você está mais focado ali você trabalha agora eu me confundi escala maior ou menor 1 para 100 1 para 25 então é uma escala menor mesmo então numa escala menor de combate onde você tem as pecinhas ali combatendo uma com a outra você tem que se preocupar com cada peça individual isso é muito maneiro um dos meus jogos tabletop preferidos da games workshop é o necromunda e ele é esquimax você se preocupa com cada peça individualmente e não tinha por que eu não gostar dos destemidos quando eu recebi ele da Mipo BR que eles mandaram para a gente o Kaká também recebeu e quando eu olhei aqui assim até no unboxing eu mostrei isso eu falei cara eu acho muito difícil eu não gostar desse jogo porque eu sou muito fã dos esquimax desse estilo de jogo de guerra mais personalizável ali que você controlando cada unidadezinha e o destemidos ele entrega isso ele entrega essa parada de eu me preocupar com cada peça individual com o movimento não só estratégico como tático eu vou parar aqui porque aqui eu vou ter mais cover eu consigo sobreviver vai dificultar o ataque do cara como é que eu faço esse movimento e tudo isso em cima das cartas das quatro únicas cartas que eu tenho aí na mão e se eu jogando uma missão mais simples onde eu tenho menos tropas pra comandar menos soldados ali pra comandar eu já fico imaginando esse jogo com mais cartas não com mais cartas na mão mas com uma variedade maior de cartas com o cara do morteiro tem um cara que taca morteiro isso é maneiro tem um cara que é o caçador que é tipo o sniper você tem os caras das metralhadoras que tem uma ação de suprimir que tu pode ficar largando o prego num local e dificultar o movimento dos caras eu acho isso muito maneiro sacou então se você quer um jogo de duas pessoas bacana baseado na segunda guerra mundial destemidos é obrigação na sua coleção já procura pelo que eu vi aí o preço tá bom tem um monte de gente me perguntando eu fiquei até assustado quando eu botei o story botei a foto todo mundo me perguntando o que tu achou que não sei o que aí depois eu fui ver que o preço tá bom dele não entra nessa que é pra dois players ah meu grupo é com quatro então eu não vou comprar meu irmão compra um pega outro jogo de duas pessoas que tu tenha bota os outros pra jogar e vai revisando e 60 minutos vai depender muito da missão que tu for jogar então ele pode acabar sendo aquele jogo que tu vai jogar com teu outro amigo enquanto o resto da galera não chega pra jogar o jogo principal então destemidos tá de parabéns bem bacana o jogo eu não conhecia o pessoal falou que ele já tava na gringa lá há um tempão eu não conhecia gostei bastante achei bem interessante as mecânicas de como ele funciona lance do tiro lance dos movimentos né cada carta tem várias ações diferentes tem que escolher uma pra fazer isso é bem bacana bem desafiador então destemidos obrigação na coleção de quem é fã de segunda guerra mundial e quem quer jogo pra dois jogadores bacana bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal dá aquele joinha se inscreve pra fortalecer compartilha aí nos seus grupos do whatsapp pra aumentar os views aumentar o engajamento do after match beijão um forte abraço se você é de casa mete a linha mágica tamo junto até mais